Música Eu sou da Yoga Minha musculação Ah, eu quero ser do trekk Eu posso ser do trekk Hoje falta tempo pra caramba, acho que pra todo mundo, né? Por causa do tempo, aí a faculdade eu tive que parar, não tem gente Não, vou comprar o equipamento e vou começar todos os dias de manhã Eu tento ser da academia No ar Mulheres Ousadas Nesse episódio a gente lança a campanha Qual é a sua? A gente quer saber qual esporte você mais gosta e de que forma ele transforma a sua vida Vocês viram aí, né? Uma não tem tempo, a outra tenta ser da academia e por aí vai Mas o que a gente percebe é que essas mulheres querem sim, cada vez mais, fazer alguma coisa Sabe o que tá faltando? Uma pitadinha de ousadinha Por isso, eu vou te mostrar agora, mulheres que não abrem mão do esporte, por mais atarefadas que sejam Bora! Música Música Eu sou do Handball, mesmo sendo empresária, faço muitas coisas, acordo muito cedo, sempre tô aqui de segunda a quarta e sexta jogando Handball Música Eu sou do Vox, sou administradora de empresas e hoje eu sou treininha no Itaú PVA E mesmo quando eu fico 10 horas no escritório, todos os dias, sábado, mesmo que tenha arrepiado na noite, tem que vir pra aula antes, tem que malhar antes Música Como o Taekwondo aqui na academia, ele tem vários horários, ou tô treinando à tarde, ou tô treinando nesse horário à noite, sempre tem como encaixar Não tem desculpa de não encaixar O que o esporte traz na sua vida? Qualidade de vida, felicidade, eu sou muito feliz quando joga com o pessoal e amizade Traz alívio, traz bem-estar, traz coordenação, traz o que você tá pensando ao mesmo tempo que a pessoa preocupar em movimento, várias coisas Conseguindo fazer atividade física regular e combatendo a obesidade, a redução do índice de câncer de mama é da ordem de 30% É um índice bem expressivo, não dá pra gente deixar a atividade física de lado nunca Eu me sinto uma mulher ousada, eu não sou uma mulher determinada E porque você fala no esporte, né? Geralmente você fala, ah, a mulher tem um doutor no balé, não, então eu vou gostar no box mesmo É um desafio, né? Depois de virar mãe, a gente conseguir aprender uma coisa nova Porque é uma atividade física de Taekwondo que requer muitas habilidades, muito treino Oba, quanta história aí, e que motivação, né? Agora eu quero saber qual é a sua, é a sua história Você vai mandar um vídeo contando qual esporte transformou a sua vida E no WhatsApp do Se Joga Bet Esse número que você vê aqui, tá certo? A gente vai escolher o mais inspirador E você vai participar do próximo episódio do Mulheres Ousadas Que vai ao ar na segunda-feira que vem Bora! Hoje em dia nós somos ousadas pra fazer qualquer coisa Por isso somos independentes, né? É bem diferente, né? Nós temos o poder de pegar e falar assim Nós podemos, né? Nós podemos fazer isso e nós queremos A gente que foi criado por mulheres E sabe o quanto é uma mulher Ela começa primeiro e a última até virar, entendeu? Levanta cedo, prepara tudo pros filhos, marido Vai trabalhar, prepara tudo na volta pra dormir, pra tudo Você tá gravando? Ela tá gravando isso aí, não, né? Tá gravando? Você só tá... Mas é verdade